Boana, Boana Boana, Boana Me chama que eu vou Sou tua mulher, robô Teleguiada pela paixonite Que não tem cura Que não tem culpa Pela volúpia Volúpia Boana, Boana Teu desejo é uma ordem Te satisfazer É o meu prazer Que não tem jeito O meu defeito É não saber parar Volúpia Adeus Sarjeta Boana Me salvou Não quero Gojeta Faço tudo por amor Adeus Sarjeta Boana me salvou Não quero Gojeta Faço tudo por Faço tudo Faço tudo por amor Ah 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 Boana, boa Não sei cozinhar Mas sou carinhosa E tenho talento Pra boemia, corre sangria nas minhas veias, olímpia. Adeus, sarjeta, o Ana me salvou. Não quero gorjeta, faço tudo por amor. Adeus, sarjeta, o Ana me salvou. Não quero gorjeta, faço tudo por amor. Adeus, o Ana me salvou. Não quero gorjeta, faço tudo por amor.